Salve pessoal, e aí tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Marco. Hoje é 15 do 5 de 2023, cara. Agora é 8h30 da noite, mano. Hoje a gente vai jogar Left 4 Dead, né? Continuar aqui até zerar, porque pelo amor de Deus eu tenho que fechar essa série. Vocês lembram? A gente passou a última aí no Parque Sombrio, né? Nas acrações. Agora a gente vai aqui na Montanha Russa. É isso aí, mano. Personagem e eles. Basicão aí. E aí, como é que vocês estão, cara? Conta aí pra gente. Tem alguma notícia boa na vida de vocês, cara? Na minha tá tendo notícias boas. Eu, sinceramente, eu queria tá vivendo já de internet, né? De live, de... De YouTube. Mas é foda, mano. Não dá, velho. É... É triste, né, mano? Mas vamos lá. Vamos batalhar. É a vida, mano. É a vida. Mas bora lá pro jogo. No meio do jogo a gente conversa. Temos áudio. Ó a ZD, mano. Abrigo mais relaxante. Ó, M16. Vida. Não tem nenhuma pistolinha pra mim? Tem que ficar com essa pistolinha única? Vocês viram? Tem um palhaço aqui perto já. Enfim, é isso, pessoal. Vamos nos divertir aqui. E é isso que tem de bom na vida. Né? Eu vou estourar uns zumbis por aqui. Na minha época eu tinha alguns pôlteres que ficaram uma beleza nessa iluminação. Olha que isso, a galera atirando em mim, mano. Enfim, a gente vai torrar uma munição aqui. E depois a gente volta na sala lá e carrega. E aí, eu vou estourar uns zumbis por aqui. Cuspidura? Ué, ninguém tá nem aí pra gente. O quê? Como assim? De onde? Como que eles saíram daqui de trás? Não tem sentido nenhum, né? Simplesmente aparecendo. Olha que loucura. Beleza, é isso. Ui! Gosmar a dente. Que isso, gente? Tem alguma coisa de emenda ali. Eu não sabia. A imagem tá estranha pra mim, cara. A imagem tá assim com... Um chuvisco, sabe? Um ruído. Eu acho que é ruído que se chama isso. Ai, meu Deus. Quem quiser saber aí como é que tá sendo o meu trabalho, deixa aí nos comentários. Que talvez faça um vídeo, sei lá, no formato de vlog, contando como é que foi o primeiro dia, o segundo dia. Terceiro dia, né? Como é que são os colegas de trabalho, se são legais. Oi! Não, não, não. Sai daqui, sai daqui. Você, eu não quero nem meia. Aí eu posso contar também pra vocês. Aí eu posso contar também pra vocês como é que estão sendo os clientes, se eles estão sendo legais, coisa e tal. Eu acho que fica chato eu ficar conversando isso na gameplay de jogo, né? Mas como o canal é canal do Marco, é pra ter coisas... É pra ter coisas sobre o Marco, né? Enfim. E, manos, se vocês quiserem ver as lives da Twitch, deixa os comentários aí, pô. Sei lá, cola lá. Eu faço live assim... Tem como entrar aqui nesse duto? Eu sei que eu não consigo viver de live. Live é uma parada assim que eu faço pra me relaxar um pouco, tá ligado? Se vocês também curtem ver live pra relaxar um pouquinho... Tá, vamos lá, pô. O vídeo tá aí, arromba pra do Marco. Nossa, ele se caçadou. E aí, manos? Eu achei que a gente ia conseguir matar ele. O que vocês estão achando desse jogo, mano? Fala sério. Eu, sinceramente, não recebi nenhum feedback ainda, tá? Eu acho que nem ninguém gosta dos meus vídeos. De vez em quando aparecem uns reis, aparecem uns caras falando abobrinha, tá ligado? Cara, tem uma... Eu sei que a galera tá na esquerda ali, tá? Então, esses zumbis, eles estão ignorando eles. Tem um fumacento ali. Vocês viram que tem esse... 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 Esse creco aqui, ó. Bora ver pra onde ele levava. Uma coisa que os videogames me ensinaram. A boa coisa sempre vem nos vintes. A água maneira, água maneira é o meu ovo. Água toda suja de sangue, cara. Uma cuspidouro, um monte de zumbi, cara. Bora lá, bora lá, bora lá. Cine, cine. Um hunter. Batei o fumacento, depois de uma rajadona. Uma rajadona totalmente fula com o... Oh! Meu amigo. Vou avançar aqui. Ui. Injota aí. Bora aqui. Bora lá, galera. Bora lá, bora lá. Enfim, passamos, hein, pessoal. Passamos, passamos. Cara, na moral, mano. Eu não vejo a hora de eu ter vários seguidores, tipo... Não precisar... Sei lá. Trabalhar, né? No caso... Isso aqui é um trabalho. É um trabalho. Só que isso aqui é um trabalho que eu gostaria de fazer, cara. Não é diferente. Não é como um trabalho. Se encaixa um atendente, lidar com pessoas que têm a obrigação de estar no lugar, tá ligado? Eu sei que eu tenho a obrigação de gravar vídeo se eu quiser crescer. Mas eu posso fazer vídeo do que eu quiser, como eu quiser, quando eu quiser, tá ligado? Não é como um trabalho que tua vida, basicamente, tem que depender... Tua vida tem que ficar voltada pro trabalho. Seja você PM, seja você civil... Um soldado, que fofo. Nossa, olha. O gorfo... O gorfo skin velha fofoqueira. Tá ligado? Isso aqui não é como um trabalho que você simplesmente... Tem uma bruxa aqui. Eita, pô. Ela tá aqui, ó. A cuspidora. Ó o zumbi vomitando. Isso aqui não é igual um trabalho qualquer, tá ligado? Caralho, será que ela saiu daqui, mano? Caralho, eles desceram ali, ó. Caralho, eu vou sair de perto de Joaquim. Tá morto. Uh! Eu não sei vocês, cara. Assim, eu não tenho um... Eu sou um cara, assim, que eu não sou fresco, tá ligado? Tipo, esse negócio de crise de ansiedade. Eu não costumo ter isso. Mas quando minha cabeça não tá boa, eu comece... Às vezes eu sinto que eu começo a ter enjôos, refluxos, coisa e tal, tá ligado? Queimação. Queimação, talvez você conheça de brasia, tanto faz. São duas palavras... Voltadas pra mesma coisa. É, mano, eu precisava de um desertivo aqui, ou então de uma outra pistola, hein? Ah, não, que isso? Tem quatro zumbis ali, cinco zumbis. Nossa, mas a cabeça do zumbi sumiu, né? Vamos lá. Eu nem sei mais o que eu tava falando, pessoal. Ah, sim. Às vezes eu fico mal, tá ligado? Não é que eu tenho crise de ansiedade crônica, mas às vezes porque minha cabeça não tá bem. Eu sinto esses enjôos aí. Ah, e eu também não posso ficar tomando muito café. Porque o café faz isso piorar, tá ligado? Será que eu atirei com a pistola na cabeça da cuspidora pra ela cair rápido assim? O que é que tem aqui? Não é nada. Sai pra lá, nego. Opa, que é que eu atirei com a pistola na cabeça da cair. Ops, que é? Little guy, little guy Puxa, isso aqui é o que, uma Sig Sauer? É uma Sig Sauer Não dá pra passar por ali Eu acho E vocês tão ouvindo, né? Bruxa F total aqui, gente Pelo menos a gente não morreu ainda Ah, meu Deus Um helicóptero, cara Ah, meu Deus, zumbis Tá traindo tudo pra cá Ah, finalmente chegamos na montanha russa Ali tá a Bruxa Lógico que eu não vou mexer com ela Cadê o Smoker? Ah, meu Deus Caralho, esse zumbi tá morto? Tá morto Olha o burro ali, ó Pessoal, vamos ter que passar pela Bruxa Tá braba, tá braba Deixa a Bruxa aí, cara Oh, não Oh, não Olha lá, agora Ops Reload Ei, eu estou reloadando Ei, olhe fora Tem que reloadar Caramba, o coach morreu Reload Caramba, o coach Ei, algumas armas aqui Tomara que a gente consiga te reviver, cara Eu vou tentar, mano Jamais abandonarei meu amigo coach Como é que eu vou ligar isso? Caramba 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 Como é que eu vou ligar? Estouora Ah A Pedro Cuidado E o filho da mãe Galera, eu acho que ser um coach Não vai dar não Na moralzinha Coach é indispensável É, vamos ter que trocar de arma Nick tá indo pro saco, hein Obrigado Vamos, vamos, vamos Nossa, Joking, 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 Joking Ai, meu Deus Vem, vem, vem Pelo amor de Deus, cara Eu preciso envolver o coach Será que é por aqui? Não dá pra ir por aqui Meu Deus Caralho, menor Ferrei Me ferrei Cai Ajuda a Michelle Rochelle Oh, meu Deus Não Não Help me Leon 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 E Maz B Não! Veja caixa em bruxa pessoal Ou seja É isso Será que a gente vai Conseguir escapar dela? Escapamos, vamos cortar de novo aqui, tá? Pessoal, estamos de volta Eu não entrei nessa sala aqui antes Deixa o palhaço Eu tenho uma ameaça Eu tenho uma ameaça Essa garota Sai daqui, nem entra aqui Ninguém, pelo amor de Deus Ai meu Deus, eles abriram a porta Vocês não tão vendo que eu tô todo gofado Meu Deus, os bumbis iam ir pra cima de mim Tá ligado E eles podiam ficar de boa pra matar Mas não, eles fazem o que? Ao contrário né, me atrapalha Aqui, olha o Hunter Eu fico sem querer gastar munição e acabo não matando os bicho Tô aqui com a injeção de adrenalina Agora estamos com o coach né Eu espero que dessa vez dê né Eu sei que sozinho não dá Olha os caras Bora galera, entra aqui véi Eita porra Pior que não tem muito o que fazer Tem que matar os zumbis Se não matar os zumbis Eles matam você Só que também eu acho que eu tenho que desligar o alarme Senão eles não param de vir Bora, bora, bora Bora galera, bora galera Ah não, o Hunter me pegou Mata o Hunter Gente Agora eu tenho que fazer uma escolha Curar o coach Curei o coach Agora quando os outros estiverem precisando Ele vai curar Não, não, não cai Não cai, não cai Pelo amor de Deus Eu vou ter que usar essa injeção Sai, sai, sai Sai, sai, sai Eu preciso passar Eu tenho que passar cara Eu tenho que desligar aquilo Como que eu vou subir nisso? Bora, bora, bora Não, não me cura Não me cura, desgraçado Caralho Coach, filho da mãe Cala a boca, coach Sai, coach Filho da puta Ah, coach Era pra eu ter deixado você morto lá no chão, cara Pessoal, mata Os zumbis Olha os zumbis aqui, cara Mata eles Ah, meu Deus Só sobrou eu Ah 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 Eu consegui subir aqui galera, vamos ver, tá meio estupendo aqui, tá meio estupendo WTF 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 Bom pessoal, muito obrigado aí, viu Na moral, muito obrigado aí Tá sendo muito bom jogar esse aqui com vocês Ô coach Olha o time aí, ó Obrigado Ai, será que eu tenho que fazer Pra conseguir passar dessa fase sozinho, gente Sem a ajuda de ninguém Eu já tentei de tudo GG morrendo Ah, cara, não tem como Só vem, galera, vem por aqui, ó Tá vivo ainda? Nem sei, mano Nick matou ele Ah, pessoal, eu descobri uma coisa Tem comandos no jogo, né Tipo aqui, ó Ah, não é comandos, é Coisas que eu posso fazer pra me comunicar Tipo, dar uma risada Palhaçada Nick caiu Aí, ó, se eu não ajudo A gente se pode Cara Sete balas Tá bonito? Não tá Sete balas na dúzia Não, 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 não Me solta Ah, desgraça Que ódio que eu tô desses colegas meus, velho Na moral Que ódio Porra, mano, agora que você cura Vai me curar? Me cura logo Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não, 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 urto Tira Olha, fala Eles só querem me curar na hora errada Que ódio Consegui, cara Não acredito Ajuda aqui, velho Eu não acredito que eu cheguei até aqui Eu desliguei o alarme pra esses demente Não me ajudarem com essas merda Caralho, esses caras são muito burros Porra 20 de vida E a vida que somenta Que lindo Nossa, gente Nossa, eu perdi a conta de quantas vezes Oh, meu Deus, chegaram ao final Eu perdi a conta de quantas vezes Eu achei que a gente não ia mais conseguir seguir, mano Bora, Nick Velho, cadê o Nick Doente, entra Tô achando que a gente acaba com qualquer coisa Oh, meu Deus Valeu, gente Obrigado, na moral A gente conseguiu ganhar, velho Eles causaram mais dano no Nick Que eu E eu só matei 5 especiais Não matei nada, não É isso aí Bom, galera Vocês viram O vídeo de hoje foi puro sofrimento É... Vejo vocês Na próxima, né Na próxima gameplay Tamo junto aí, cara Valeu pelo papo aí E... A Twitch tá aí, tá Esse comentário no YouTube tá aí É isso Valeu, brigadão E até a próxima Nossa, eu comecei querendo relaxar Eu terminei esse estressado Agora eu vou dormir Talvez eu vou jogar uma partilha de CSGO Curta Sei lá, velho Talvez onde LOL Mas eu acho que eu preferi CSGO Se inscreve no canal Deixe um comentário E... Tamo junto Até a próxima Tchau